Bolivia tem picolé sorvete, gente, picolé sorvete é maravilhoso picolé sorvete, não é sorvete? é, olha aí é como, como é que é? como que é, então, moço, por favor picolé sorvete picolé de gordo, que fica criticando no picolé sorvete gostoso coitado, corajoso picolé de gordo, de barriga de melancia